Tchau, Chantane. Vamos aqui tomar uma Hardway. Uma cerveja importada, uma Lager de 6 graus. Estou esperando aqui uma coisa mais diferentinha. Só para vocês saberem, aqui é uma cerveja dinamarquesa. Eu gosto da Faxi, que também é dinamarquesa. Então vamos provar essa aqui para ver como é que é. Cerveja clara, nada de tão excepcional. Vamos esperar essa espuma gigante abaixar aí para poder tomar. Corzinha aí diferente, né? Claro que a gente sabe que não tem nada a ver com a cerveja nacional comercial, né? Não vamos nem comentar isso daí, porque pelo amor de Deus. Um meio litrinho aqui para dentro, para ser feliz. Ah, suja o nariz. Cheirinho bom, viu, cara? Cheirinho bom. Por ser uma Lager até surpreende, né? Esse cheiro, esse aroma gostoso. Vamos ao que interessa para provar. Você não vai provar. Lagerzinha refrescante, hein? Hardway. Ou Harbow. Eu não falo dinamarquês. Bacaninha. Seis graus. Não percebe. Você percebe que é mais que uma cerveja normal de quatro graus. Mas super tranquilo. Eu gostei da cerveja. Bom custo-benefício. Ah! Ah!